Mas é que eu tô ensacadinho. Entrar nas instalações da Murkoff. Que que é isso, cara? E aí, Gabi Zeros? Ai, ok? Não, relaxou. Tem um aqui tirando a cabeça do meu lado. Eu, peladinho, tadinho, todo sujo. Vou pegar uma infecção. Bora aqui, ó. Cheerlist, personagens Five Nights. Eu acho que eles estão vivos, gente. Eu acho que eles estão vivos. Me trago todinho. Perfeito. Isso foi no meu dente? Isso foi na minha boca? Medinho. Isso foi no meu olho? Que? Bem bocó. Mas foi na minha boca, né? Foi na minha boca? Focou de pomba. Ai, que isso? Falou no meu ouvido. O que que foi no teu ouvido? Falou alguma coisa no meu ouvido. Quem falou no teu ouvido? Não sei, alguém. Gente, eu acho que ele tá vivo ainda. Tá tudo bem, querido. Olha lá, público, privado. Ah, eu acordo no meu quartinho já. Realmente, eu já fiz o meu tutorial, foda-se. Mas calma, você já... Eu tô no jogo mesmo no quartinho. Você tá no tutorial aí, Liz? Eu estou fazendo ainda o meu tutorial, gente. Ah, tá. Então, vou fazer um cheerlist aqui, rapidão. Então, ela só balançou a minha cabeça. Fiquei tonta. Será que tem restaurante aqui? Ih, colocaram maclinhos em mim. Perfeito. Dá visão noturna, não é não? É. Ai, gente. Ela é boa, ela é boa. Sangrou um pouquinho, sangrou um pouquinho. The Outlast Trials. Esse mesmo? Outlast. Eu posso customizar o quartinho, né? Como é que faz isso? Eu tava sem um braço? Não fala isso. Oh, meu Deus. Tiago, o que eu compro pra botar no meu quartinho? Oh, meu Deus. Eu tenho sem conto. Cabeça, ombro, joelho e pé. Ficou bom, o que eu compro? Algo útil? Útil? Faz nada que é útil. É tudo só pra enfeitar. Amém, irmões. Chate, voltei. Ah, vou comprar um poster. Deus abençoe, tá? Abaixou. Comprou um poster. Deixa eu entrar. Essa aqui é mais minha carinha, né, Chate? Dá pra escolher personagem? Dá, dá pra fazer. Eu tô fazendo o meu. Dá pra fazer o personagem? Tá. Foda. Tô entrando. Ah, será que vai travar, velho? Acho que vai travar. Já que essa é mais minha carinha, né? Tem uma ali que me lembrou o Faustão. Coloquei um poster na minha parede. Poster? Essa aqui também, gente. Já tenta atuar, gente, tudo. Coloca essa aí do boxe do torreiro. Você precisa de um pouco mais experiência, Mac. Vou procurar um cabelinho. Será, Gabi? Ih! Eu vou me cagar com esse jogo, velho. Tá travando, né, Yagin? Já se preparando. Ah, pelo amor de Deus. Como é que tá aí, Oriza? Deixa eu ver, cadê tu? Tô fazendo meu personagenzinho. Você seguiu meu pensado. Como é que tá aí, Oriza? Deixa eu ver, cadê tu? Ai, não tem um cabelinho compridinho. Tá ficando meio esquisito. Não queria falar nada. Pode nada, Isa. Qual foi? Ai, meu Deus do céu. Qual foi, Isen? Tá cedo? Tá travando muito, velho. Até a minha voz tá travando. Não, talvez não. Gente, eu vou deixar essa aqui mesmo. Acho que a minha é pesada. Esse cabelinho aqui. Ih, tem um cabelinho branco. Nossa, tem como ser uma senhora. Certo. E minha voz? Ah, tá da hora, tu. Nossa, que voz é essa aqui, gente? Ai. Isso. Cara, parece que é um jogo mesmo. Mas... Isso, cara. Hello? Pera, é tu falando? Só eu falando. Ah, lá, eu buguei agora. Fala, Miss Suárez, hein? Saudades de você, pô. Como é que você tá? Eu tô bem. De morning. Você? Oh, deixa eu fechar aqui. Oh, não sei, Léo. Demorou muito pra abrir, velho. Vou fechar, vou tentar abrir de novo, mano. O load dele no começo é realmente meio bugado. É mesmo? É. Pra mim, aqui, pelo menos. Às vezes ele buga um pouco, mas depois ele volta ao normal. Tá, então, peraí. Mas eu não preciso perder muito tempo aí, não, tá? Só pra avisar. Não, não é? Falta muito aí, não? Eu já tomei aqui. Eu já tomei aqui. Eu também tô pronta, mas é porque eu tô esperando... Que susto, cara. Alguém me dá um salve. Cabelinho solto ou não, gente? Cabelinho solto? O jogo iniciou. O zumbi não é o meu, não. O jogo iniciou e eu fechei, chat. É cabelo preso, é melhor pra zumbi. Não tem cock? Não tem o cock, gente? Tinha iniciado, tinha iniciado. Não temos cock. O sábado, o sábado. Jantinho, tem calvos. Tá vendo, chat? Tem calvos? Calvos. Não é calvo. Eu nem lembro como é o meu personagem. Fala, Minnie, ei. E aí, tudo bom? Tudo bom, eu tiro. Woodenite? É, melhor agora. Eu acho que foi engraçado quando eu levo esse fonte. O cara nem muta pra falar com o chat, seu chat. Mano, eu não tô conseguindo, cara, porque tá travando o meu computador, cara. Tu sabe que eu não tenho... Ai, tem alguém no meu quarto. Quê? Ai, eu abri a app, cara. O Wagner Canalhão tá aqui. Um tapa nesse caca. O Wagner Canalhão. O Wagner Canalhão. É o mesmo? É o mesmo? O Wagner Canalhão. Eu consigo me ver? Eu consigo me ver? E se eu não mudei, gente? E se eu não mudei? E se o personagem... É feio. Você tem que ser bonita. Ai, meu Deus. E o Bad Henry tá aqui. O Wagner Canalhão e o Bad Henry tá aqui. Vamos dar uma... Vamos dar uma... Entendeu? Clica. Ok. Um pouco melhor. Sucaretudo para desativar. Ficando com medo. Ai, gente. Onde é que eu faço coisa...? Não vai tão bem. Não vai tão bem, tranquilo. É só o tutorial, né? É, é o tutorial. Ai, meu Deus. Eu tô ouvindo coisa, por quê então? Porque é o tutorial Ele vai te iniciar O tutorial Oi? Perdão? Sim Ai, perdão Enviou o convite pro grupo Ah, o cara tá me chamando pra jogar Gente, quanto tempo é esse tutorial aqui? Ah, ele é um pouco demoradinho, te falar Sério? É O voz do jogo é a melhor parte, usem eles Hum Esse cara Esse cara, velho Esses caras, velho O que foi? Esses caras estão aqui parados na minha frente pulando igual uns loucos Eles abriram o Trolls pra ficar Falando contigo? Não sei quem é, não sei se é do meu chat, acho que não Não sei se é do meu chat, sai da minha frente agora Sai da minha frente Sai da minha frente agora, os dois, some, some Se é do meu chat, some Some daqui agora Não dá pra pular Você é poderoso Sair do experimento, talvez Você é descer do nosso amor Será que eu saio do experimento? Aceita, mano, sou eu Ela não sabia Oi Será que dá pra sair do experimento? Dá pra você pular o tutorial, eu acho Então, como é que pula? Acho que é sair do experimento Será? Ai Moça Tá, vem aqui, puxei aqui, e aí? E aí? Peraí, tipo, o que você tá fazendo? Falaram que eu nasci Que isso é errado E aí? Foi o mais mais destrutivo aqui Falaram que eu nasci Que isso é errado Daí eu saí aqui, mas não tem mais nada a ver Ah, tem sim Cara, eu não lembro dessa parte Eu comecei, eu joguei essa parte Já fez isso aí, então? Já Mas eu fiz no early access, sabe? Tá, mas eu acho que você deveria ter pulado antes Tipo, se tu não... Agora que você não pulou, você vai ter que fazer mesmo Vai ter que fazer tudo Será? Acho que sim Não, mas tem como ainda sair daqui Tem? Então sai, quero ver Tem Então sai pra mim, então, quero ver Saio de experimento, tá Sai pra ver Bem Bem tenebras? Ah, esse jogo é meio bizarrão, é Meio bizarrão Peraí que vai ter coisa aberta Como assim? Ah, uma hora dessa? É bacana Para Para O que tá acontecendo? A gente tá uma hora e meia tentando jogar, mas tá foda Complicado Aí Seu renascimento Blá 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 Tá Aí Você tá onde? Calma, você tá Tá, acho que você vai entrar na salinha, eu acho Tá bom, escolheram Escolheram Vambora Eu acho que você vai Ai, eu acho que sim, pera Não, eu acho que eu comecei a jogar Não, agora você veio pra salinha. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Não consigo mandar o convite pra ti. Idosa de bike. Ai, meu Deus. Acabando. Oi. Cadê? Ai. Ai, ai. Isso. Caraca, cadê tu? E aí? Cadê tu aqui? Acordei, acordei, acordei. Cadê tu? Cadê? Cadê? Meu quarto aqui. Cadê tu? Tô te vendo, tô te vendo. Ui. Ai. Quem tá aqui? Idosa de bike. Cabana. Ok. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos sentar aqui. Senta aqui. Como é que você tá? Como é que você tá? Só olhar pro negócio e sentar. Ah. Dá pra jogar? Claro que dá, claro que dá. Óbvio que dá. Ah, então vambora então. Não, calma aí. É, você começa? Ok. Sabe jogar? Eu sei jogar, eu sei jogar. Você sabe jogar bem ou você sabe jogar? Não, eu sei jogar. Ah, eu não tô conseguindo. Prontos aí? Falta só tigretos? Perdeu já? Ah, vamos com calma, pô. Isso é um sim ou não? Isso é um sim. Perfeito, perfeito. Hum, interessante. Não, interessante essa outra jogada, tá? Você achou? Você achou? Interessante. Tô torcendo pra Lisa a... Ele tá jogando tudo sério, vocês estão vendo isso? Tudo o quê? Ó lá, ó lá, ó lá. Tá jogando tudo sériozinho. Tudo sériozinho? Que sériozinho que eu tô jogando, cara? Todo sériozinho. Jogando tudo sériozinho. Por que você tá com medo? Por que você botou esse bispo aí? Tá com medo? Tá tudo quieto. Tá com medo? Você tá com medo, mano? É o que eu não vi o que eu vou fazer. Não. Ok. Hum... Hum... Tá. Ok. Não, eu tô pegando tua maldade. Tô pegando tua maldade. Calma, agora eu vou peçar um pouco mais. Ahn... Hum... Apostinha é... Alô, alô, estou no game. Me chamem, me chamem. Aí eu vou me sentir pressionado. Eu consigo convidar tu em vez de entrar na tua? Calma aí. Caio. Convidar pra jogar, convidei. Hum... O amor de Deus, véi. Que susto, véi. Se tu puder jogar, né? Entendeu? Tá com pressa? Tá nervosa? Sim, eu tô. Tô vendo. Aham. Senhor. Tá... É que teu tempo tá acabando. Eu não queria dizer nada, não. Eu não tava... Ô... Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Relaxa. Tem, né? Você tem, né? Entendo. Cheque. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Hum? Que bicho feio, meu senhor. Que bicho feio, meu senhor. Se cagou na princesa do jogo, véi. Caramba, foi um susto... Muito... Ignorante. Louco, mano. Andar agachado não fará barulho. Pega a dica, hein, já. Pega a dica. Gente. Entrei no jogo, tá? Entrei. Tem um chat aí que eu vou no banheiro. Já volto. Uhum, uhum, uhum. Perfeito, perfeito. Fala mal de mim aí. Falou de ficar louco. Pô, voltei. Eu já tô no jogo. Eu já tô no jogo, gente. Eu já tô jogando sozinho. Não fica nervosa, não fica nervosa. Calma, né? Mas eu acho que eu tô jogando sozinho, Léo. Respira. Vou te chamar, Alex. Meu Deus, eu já tô aqui jogando sozinho, eu acho, véi. Não tá, não. Você nem tá no jogo pra mim. Tô jogando, pô. Convidar pra jogar. Te mandei, ó. Convidei pra jogar. É eu, é você. É tu, né? Peraí, deixa eu aceitar. Meu Deus, onde é que aceita? Bugou. Convida de novo, Léo. Puta merda. Calma. Não, não, não. Deu, 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 deu. Acho que eu entrei. Tá, vocês já estão jogando? Jogando no tutorial. Ah, tá. Tava no tutorial aí. Calma, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Tem que fazer. É obrigado a fazer o tutorial, não? É. Pensa bem, então, o que você vai fazer aqui agora? Aprender os comandos. Ah, tá. Isso é bom. Isso é verdade, Gabi. Que eu vou entrar perdido. Ah, mas daí eles vão me ensinando o seu renascimento. Espera. Tá aí, onde é que eu entro, gente? Dá pra ver o meu pé, velho. Eu tenho que abaixar o volume, eu acho. Ô, Léo. Oi. Tá aí, eu entrei aqui numa sala de gás. Ele tá muito concentradinho. Eu faço tempo que eu não jogo, eu faço tempo que eu não jogo. Tá tensa? Eu tô meio de boa, você tá de boa. Eu tô meio de boa, você tá de boa. Baixar um 10 de volume, né? Tá bom. Aplicar. Cara, parece ser bem interessante essa brincadeira. Já faço isso aqui, já. Calma. Tá, cadê, gente? Eu tô aqui. Não, coitado. A gente tá sentado jogando... A gente tá na mesa, a gente tá na mesa. O que é? Como é que eu vou pra ir? Hehehe. O que fazemos aqui pra definir o século X? Pô, como é que eu cheguei em você, gente? Alguém me informa? Check. Check o quê, garoto? Back. Back. Tá ligado? Conforme eu... Ele atirando... Encontra a Emily. Nível de terapia nessa... Atirando o quê? Hã? Pode jogar se você quiser, tá? Tá com pressa? Tá nervosa? Sim. Eu tô com pressa. Ah, eu acho que eu tô vendo vocês aqui, ó. Ah, estão aqui, olha aqui. Fala galera. Fala galera. Vem cá, vem cá. Vem no braço. Vem no braço aqui, vem no braço aqui, ó. Não sei se dá pra fazer o rock. Senta aí, senta aí. Vem no braço, vem no braço. Caraca, eu vi, ó. Ai, tu vem então. Ih, chat. Dá pra fazer o rock? Eu não sei se dá pra fazer o rock. Vem. Vem no braço, vem no braço. Toma, toma. Toma, toma. Toma, vem, vem. Vem, vem. Ganhei. É, não, mas antes eu tentei que fazer, mas não deu. Toma, caralho. Toma, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fudeu, ai, fudeu. Fudeu, eu perdi, cara. Puta, que pariu, chat. Queda de braço. Ah, mascata. Ô, Kai, peraí, tá travando, mano. Eu vou ter que... Não tem como diminuir. Não tem como jogar, né? Eu vou realizar. Cadrão, ocultar. Onde que eu vou jogar? Vou jogar essas peças pra cima. Não dá pra jogar essas peças pra cima. Ok, sabe uma resolução que se eu botar vai ficar tela cheia sem bordas. O que que eu posso botar? Nossa, mas já tá tudo baixo, velho, aqui pra mim. Baixo, baixo. Só avisação. Limita FPS. Coloca ali. FPS? Onde é que tá aqui? É, taxa de quadros. Vai em gráficos, vai ali. Ó, limite de quadros. Coloca 60. Ah, que chato. Tá, peraí. Taxa de... Versão. Vamos explorar. Ó. Taxa de atualização? Não, taxa de... Eu esqueci de fazer as mesmas. Cara, deixa eu passar, velho. Eu não achei. Ó, você vai abrir o ESC, vai em configurações. Vai ali em cima. Gráficos. Em gráficos mesmo. Ok. Ok. Limite de quadros. Ah, tá limite. Tá desligado. Coloca 60. Coloca 60. Então vai passar por aí. Ahhhh. Tá, ok. O resto tá tudo baixo, cara. Baixo, baixo, baixo. Pega nós, velho. Pega nós, velho. Não tem reflexo, credo. Quem que é esses quartos? Gente, vocês viram meus quartos? Olha meus quartos. Vou mostrar pra vocês o meu quarto. Foque de movimento, não. Uhum, uhum. Você quer do meu quarto? Tá aqui. Hummm. 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 Que isso? Vesitas médicas. Aumenta a capacidade física. Ah, Lissa. Esse tempo acaba. Esse tempo acaba. Esse tempo acaba. Cai. Vinte e novembro. O que aconteceu? Derrota. Lissa derrotou o Gambit Zero. Boa. Gente. O que aconteceu? O que aconteceu? Ficou em choque? Ficou em choque. Tomou um cacete no xadrez em Gambit Zero. Vai pra caralho. Não, jogou bem ela. Jogou bem ela. É meu quartinho, gente. É meu quartinho. Pra cima dele. Cadê? Cadê? Dá pra ir pro quarto? Cadê do quarto? Cadê do quarto? Aqui, aqui meu quarto. Aqui é meu quarto. Caralho! Que quarto é esse? Que isso, cara? Que quarto é legal. Tem umas fichinhas aqui. Devezinha? Vá, vá, vá. Que isso. Trust in the power. Ai, nossa. Nossa, tá sentindo. Nossa, que cheirinho de moço. Caio, eu quero deitar aqui. É que o nariz tá perto da boca, né? Como é que deitar? Como é que deitar? Como é que deitar então? Como é que é? Não, olha o que que teve lá na cama do Caio. Pezinho. Caralho. Vamos, vamos, vamos. Tô empurrado, hein. Vai ser bom, hein. Vai ser bom, hein. Vamos, vamos. Decora seu quarto. Não tem dinheiro. Eu não tenho quarto. Onde é que é o quarto, gente? Eu também tenho quarto. Fica marcado no mapa. Todo mundo tem quarto. Ai, meu Deus. Eu não sei onde é que é o meu quarto. Gente, o meu quarto é o do Caio. Ó, vou escolher aqui, hein. Vou escolher aqui. Boas-vindas da sua cela. Caraca, a minha cela é aqui, ó. Cadê a minha? Pera. Olha que boa. A minha acho que é do outro lado. Boas-vindas da sua cela. Que da hora, mano. Personalizar. Eu quero personalizar. Essa não é a minha. A minha tem um negócio na parede. Gente, eu não tenho dinheiro. Vou mostrar pra botar cachorro e tudo, velho. Cadê o meu? Cadê o meu? Olha, chat. Que lindo. Esse cara quer falar comigo. Não conseguiu me ver no espírito, velho. Nossa, eu achei que eu ia perder. Gente, vou escolher um lugar aqui, hein. Pra encher, hein. Ah, espera, espera, gente. Gente, vou escolher, hein. Ah, é o principal. Terapia principal, programa 1. É o primeiro que tem. O único que tem liberado pra gente. Tá bom, tá bom. Bora. Ok. Mate o informante, cancele a autópsia, sabote o confinamento, solte os prisioneiros, examine ou mate o informante. É isso, gente. É muita coisa. Eu já não consigo, já não sei o que eu tenho que fazer. Perdão, Caio? Tem que botar OK? Tem que botar OK? Tem que botar OK? Tem que botar OK? O personagem ficou meio feminino, é impressão minha, gente. Só o líder do grupo pode fazer... Quem que tá como líder? Alisa. Eu acho que você é uma mulher, eu acho. Alisa tá como líder. É, né? Eu sou, né, Alisa? Tu é. Fala, Alisa. O Léo também é? Eu acho, mano. O Léo. Não, não sou eu. Tem fisionomia de mulher? Tem. Não tem? Não, escolhe o meu. É o Caio. É um, é um. É a mulher calma? Como assim? Não entendi. O Caio, você é o único que tá com fisionomia de homem? Olha aí o Léo. Mano, por que minha calça parece um sapato? Pois é. Boa pergunta. A minha é bonitinha, hein? É porque... Não, mano. É porque eu e o Léo tamo usando skin de mulher, mano. Pelo amor de Deus. Eu e o Léo tamo usando skin de mulher. Que time é esse? É bonitinha uma. Sim, três mulheres é, né? Preparando o experimento. Pode ficar assim. Tem que entrar aqui já, não? Acho que sim. Tem que entrar, tem que entrar. Tem que entrar. Não, tem. Tem que estar preparando o experimento. Dá pra ver o pé e eu tô descalço, gente. Nossa, tá bem ruim pra mim esse. Deixa eu ver. Tá bem ruim esse. Só o Caio tá descalço. Tem, 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 tem. Trem, 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 trem. Ele tá de tênis? O Caio tá de tênis. Só nós estamos descalços. Mentira. Vamos lá. O cara é viciado nesse jogo, né? Todo jogo que a gente joga, ele é viciado. É, ele tem as coisas melhores que o cara. Joguei junto com você. Pelo amor de Deus, velho. Você tem o mesmo dinheiro que eu, velho. Ok. Tá todo mundo aqui. Cada um senta numa. Cada um senta numa. Cada um senta numa. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Se preparem, se preparem. Você ficou olhando pra essa tela? Ai, ai, ai. A gente vai me dar conta. Você é o exterminador. Só nós podemos dizer o que é verdade. Tem um informante dentro da prisão. Preparando você para testemunhar contra a nossa verdade. Kill a snitch. E nós deixaremos você ir. Mentira, né? A gente fala que ninguém vai deixar a gente ir. Ah, cães! Aí, Léo. Ô, Léo. Lá, lá vamos nós novamente. Lá vamos nós. Ai, gente. Tô vendo coisa. Ai, gente. Tô vendo um cara. Tô vendo um cara, gossma. Tô vendo um cara. Ai, ele tá tirando. Ele tá tirando o mundo aqui. Ah, quem é que vem? Ai, eu fui. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá nele, mano. Lá nele isso aí. Não tem que ir tomado. Foi só um fogo. E é lógico que eu ganhei, né? Entrei, entrei, entrei. Eu deixei, né? Então, não deixou, né? Eu não deixei. Não, você jogou bem, você jogou bem pra caralho. Eu gastei, aqui. Mate informante. Mate informante. Tá, vamos abaixadinha, hein? Tem que ir abaixado? Tem que ir abaixado, gente. Não, não, confia. Eu quero a emoção, gente. Liz, não faz Liz. Tá trancado, gente. Tá trancado. Vai ter um gigante lá na porta. A gente vai ter que dar um olé nele e entrar dentro. Gente, emoção. Ai, meu Deus. Ô, Alex, vai dar um soco naquele cara ali, duvida. Que cara? Vai ali, vai ali. Vai ali, vai ali, vai ali. Vai ali, vai ali, vai ali. Vai ali, vai ali. Vai ali, vai ali. Vai ali, vai ali. Confia, confia. Vai ali, vai ali. Chega ali, aperta o esquerdo. Eu vou, eu vou, eu vou. Vai ali, vai ali, vai ali. Caralho. É tão bom quando eu não ia comigo, velho. Ai, meu Deus. Gente? Qual é que era o botão, Kai? Que abriu coisa? Não posso ver. Você viu isso? É o F, é o F. Tem gente aqui, tem gente aqui. É o F, é o F, é o F. Olha só, vamos seguindo por aqui, ó. Eu quase morri, cara. Tem como bater aqui. Quebra isso aí, quebra isso aí. Quebra isso aí. Quebra isso aí. Boa, 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 boa. Vocês estão enxergando alguma coisa? Quarta F. Quarta F, quarta F. Ai, mano. Ai, gente, vamos ver na lacrime aqui. Tem umas coisas aí, moleque. Tem um barulho. Opa. Ok, perfeito. Quando tu, tu precisa controlar com o barulho? Eu, fecha a porta. Perfeito. Usa o voice do jogo. A galera tá falando pra gente usar o voice do jogo. Chat. Chat não. É vocês, é. Vocês. Vamos usar o voice do jogo? Como é que usa? Como que usa? Dá pra tentar ver. Mas todo mundo fica parado pra não atrair o cara. Tá, fica parada. Aonde que aperta? Configurações, áudio... Tome o encontro ali pra ver ali o que... O post tal que deve ter bom. Pode papo por voz, tá ligado. Aperte pra falar. Vou deixar habilitado, aberto. Vocês estão me ouvindo no jogo ou não? Vindo no jogo ou não. Nossa, tá ruim, hein. Nossa, é horrível. É muito tipo o quê? Nossa, é ruim tipo o eco. Tipo, quando tá muito ruim. Deve estar no áudio de alguma coisa que não é no seu microfone. Deixa eu ver aqui, calma. Ai, meu Deus. Nossa, o cara saiu. O gigante, o gigante. Sai daí, sai daí. Sai daí. Meu Deus, calma aí. Calma aí. Sai daqui, cara. Descansando, filho da puta. Sai daqui de mim. Filho da puta. Corre. Corre daqui. Mata que morreu. Desliga o voice do jogo. Calma, calma, calma. Caralho. Tá comigo. Mas que ferro. Agora sim. Desligado. Meu Deus, velho. Seu mic daqui não deve estar o mesmo. O que aconteceu comigo? Como é que ele me achou? Gente, socorro, socorro. Eu preciso de ajuda. Eu tô mal, eu tô mal, gente. Gente, eu preciso de ajuda mesmo. Ah não, eu tô alucinando. Oi. Oi. Alucinando. Alucinando. Alguém me ajuda. Onde é que ele tá fazendo? Tá bom daqui, velho. O que você vai fazer? Mas você não trouxe ele pra cá, não, né? Eu trouxe, eu trouxe. Eu trouxe, eu trouxe. Eu trouxe, eu tô meio malapada. Liz. Liz. Não, já era pra esconder. Tô nem ali. Tô nem ali, gente. Tô nem nenhum. Liz. O que você quer? O que você quer? Qual foi? Caiu também. Nossa, mano. Sua cabeça é muito lisinha, velho. Olha. Não. Como é que eu tiro da minha mão isso aqui? Como é que eu tiro da minha mão isso aqui? Gente, eu não lembro. Como é que eu tiro da minha mão? Ah, ele tá vindo pra cá? Ô, Alex, caralho. Ai, ai, pronto. Agora eu vou sair de novo. Eu vou sair de novo. Eu vou sair pra gente. Eu preciso muito. Calma, vocês vão dar um pouco de novo. Não! Gente, não... Eu escondi, escondi. Que apaixonado? Oi, como é que é isso aí? Oi, como é que é isso aí? Ele tá mal, ele tá mal, ele tá mal. Caiu! Caiu! Sai daí, me ajuda, por favor. Eu não. Se vira aí. Entra na delegacia, entra comigo. Vem cá, vem, vem, vem. Eu não sou daquela delegacia. Marquei, marquei. Marquei a porta, marquei a porta. Onde que é, Leão? Vem, vem, vem pra mim aqui. Marquei, marquei. Onde o cara saiu? Ai, meu Deus. Eu não sou daquela. Vem, Caio, vem. Isso, isso. Vem pra cá, vem pra cá. Eu tô indo, eu tô indo. Pera, 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 pera. Rápido, ele tá indo atrás de ti. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Rápido! Fecha, fecha, Leão. Fecha, Leão. Fecha pra fora! Fecha pra fora! Fecha pra fora! Leão! Apesa, Leão! Apesa, Leão! Apesa, Leão! Apesa, Leão! Apesa, Leão! Apesa, Leão! Corre! Peguei! Vou usar, vou usar! Como é que eu uso? Ele tá atrás de mim! Ele só me quer! Me curei, me curei, me curei! Que pariu, cara! Calma, tá tudo certo. Tu é louco! Alguém me ajuda! Te esconde, Alex! Meu Deus, não dá, não dá! Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali! Ai, a vingança é um prato que se come feio, velho. Não faz assim, aí ela se esconde. Alguém me ajuda. Caiu, caiu! Ele tá vindo aqui! Liza, vem comigo! Toma, cara! Você tá alucinando! Toma aqui! Caramba! Que bom não que você tem! Parado, parado! Que perdãozão! Cadê eles? Aqui tem mais coisa! Por que eu tomo cair? Toma aí, pega aí pra você, ó! Toma aí! Como é que eu tomo? Tem um cara aí com Liza! Toma uma brita aí! Liza, me ajuda! Liza! Me ajuda! Liza! Liza, tá tudo de mim! Vai de mim! Vai de mim, vai de mim! Vai de mim, vai de mim! Vai de mim, vai de mim! Entra, entra, entra! Entra, entra, entra! Entra, entra, entra! Ai, meu Deus! Tem alguém bebendo uma arma aqui! Vem, Alex, vem, Alex! Sai daí, Alex! Vem, Alex, vem! Vem, Alex! Vem, Alex, vem! Vem, Alex! Vem, Alex! Você não pode me ajudar. Você não pode me ajudar. Olha, destravei a porta pra vocês, hein. Cadê? 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 Travei a porta aqui, ó. Tem algum bicho aqui, não. Tá aqui do lado, tá aqui do lado. Vem com eles. Busca ela, Caio, busca ela. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tô escondido, gente. Todo mundo bem de vida, todo mundo bem de vida. Eu tô mal, eu tô mal. Gente, tem uma doida ali, ó. Tem uma doida ali, ó. Aqui, entra aqui, entra aqui. Tamo safe, tamo safe. Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Liz, você tem vida? Tenho. É pra entrar aqui? Fazendo um microfone desse, hein. É pra entrar aqui? Isso, vem, vem, vem. O cara tá atrás de nós, Liz. Não tem problema, não tem problema. Ô, dá uma vida, Liz. Vai daí. Fechou, primeiro a gente foi. Olha a cara do Alex, tá inteira, cheia de sangue, velho. Meu Deus, cara. Pega aqui o sanguinho, vem aqui. Usa aí, usa aí. Obrigado. Tá morrendo! Tá morrendo! Tá morrendo! Ai, que horror! Gente, eu acho que ele não... Eu acho que ele não tá bem, gente. Eu acho que ele não sobreviveu, gente. Eu acho que ele morreu. Tá morrendo. Ih, abaixa as fucks agora. E agora? Ai, gente, é um lanchinho aqui? Vai até o informante do bloco das celas. Não lembro onde é que é isso, Caio. Ai, food? Food? Quem pediu ai, food? Eu, eu. Eu consigo pegar. Pô, agora não. Era pra cá, não era? Aqui ó, desse lado aqui ó. Era pra cá, ó. Ai, eu preciso disso aqui. Eu também quero. Tem... Não tem mais, não tem mais. O cara que morreu que tá se gemendo. Gente, tem uma gazu aqui. Consegue pegar uma gazu? Não, tem mais gente gemendo. Tem gazu aqui ó, pra abrir a cadeada. É? Cadê? Achei garrafa. Peguei, peguei. Pegou? Tá bom. Ele abre todos os cadeados? Não, não. Ele quebra também. Achei uma gazu, achei a gazu. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Abre aqui. Alguém abre aqui. Aonde? Aqui. Marquei, marquei. Eu tenho aqui. É, que marca. É que eu agazuo, né? Ah, tá. Aqui, aqui. Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. Desconfirme que eu vou conseguir fazer o puzzle ou não? Não, eu consigo. Primeira, vai. Calma. Tem aquele esquisito aqui dentro, gente, em cima da mesa. Olha aqui, Lizy. Cadê? Cadê? Tem que ligar a tela, né? Esquisito ali ó. Olha ali ó, no cantinho ali ó. Ok. Ai... A gente tá voltando, gente. Vamos seguir o caminho, a gente tá voltando. Meu Deus! Pegou a Liz! Meu Deus! Meu Deus, por quê? Tem, tem. Levanta, socorre! Sai daí, sai daí! Sai! Ai, vai te matar de mim! Levanta de mim! Ai, vai te matar de mim! Ai, tá te matando de mim! Ai, tá te matando de mim! Desculpa! Choro, mano. Ai, a culpa não cai, cara. Ai, o gato tá lá gritando. Tadinho! Cuidado, tem uma mina aqui, cuidado aqui. Tem uma mina aqui, ó. Cuidado, ó. Caiu! Cuidado com a mina aqui, ó. Cuidado com a mina aqui, ó. Cuidado com a mina! Ai... Gente, tô indo. Gente, tô indo. Quero vocês. Aqui ó, vem pra cá, ó. Isso. Vamos seguir aqui, ó. Aqui é o caminho, ó. Lembrei, ó. Gente, eles passam pelos negócios e não pegam as coisas. Criado com a mina aqui, ó. Mas tem um negócio aqui, ó. ... Algo quere. 733 Eu ia te matar agora. São os lagos. Até mais uns pobres. As pernas são as pernas. Eu queira te matar. Oh, isso. E eu contains... Não entram. Não entram. Agora aquele rolê de empurrar, tá ligado? Todo mundo empurra, só um. Só que agora vai começar a vir coisa. Eu tenho, Kaique, eu tenho. Ó, fudeu. Continua, continua empurrando, continua empurrando. Dropei aqui, Tigrex. Não dá, não dá, porque eu preciso de energia. Tá, beleza. Dropei aqui no chão, Tigrex, pega aí. Isso! Ative o gerador. Tá, amigo, morreu, dá pra reviver. Aqui, ó. Tá, tá, peguei. Dá pra reviver o amiguinho. Onde é que era o porão, Kaique? Não lembro. Eu não faço ideia também, velho. Fala pra você. Estamos... Calma. Tira da mão o negócio. Fala pra mim. Como tira o negócio da mão? Tira da mão? É G, né, não? Não, o G é pra grupar. Achei, achei. É aqui, gente, ó, o coisa. Pra cá, ó. Eu e o de Araliz. E o Cid é? Tu não sabe? Tu não sabe? É empurrar, galera. Sabe o que? Sabe empurrar? Eu posso empurrar? O que é isso? A barriguinha desse cara aqui, gente. Vai dentro de cerveja, tá? Posso pular? Vai, porra. Gente, é pra cá, hein. Gente, é pra cá, hein. Tá, peraí, Léo. Eu não sei pra onde que tá indo. Aqui, ó, pô. Marquei numa... Ah, tá, tá, tá. Vem, vem. Eu tenho coisa pra reviver, tá? Se alguém morrer. É esse lado aí, cara? Não, é pra cá. Não, é pra cá, né? Meu Deus, gente. É, aqui é pra... Não, aqui também tem uma passagem. A gente não foi pra esse lado aí quando a gente jogou. Gente. Não lembro. Se não foi, eu lembro essa porta aí. O que você tá se escondendo? Eu acho que é isso, cara. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Nossa, e quando eu vou aparece. Esconde... É... É o Jogernog, né? É o Jogernog. Eu te batendo. Foi. O Bicho bateu nela, aquele bicho que bateu. É aqui, é aqui. É um bate-as absolutas. Eu vou bater nele, tá? Porque ele não pode bater em mulher. Gente, vem, 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 vem. É, parecido. Bate nele, bate nele. Eu badei, eu dei um socão na boca dele. Bateu? Bateu ou não? Dei, dei, dei. Vem galera, vem passar. Alguém segura, alguém segura. Alguém segura. Tô passando. Eu tô segurando, eu tô segurando. Não consigo passar. Tô passando. Passei, vou segurar do outro lado. Tô segurando do outro lado. Pode ir, pode ir. Passei, passei. A gente precisa de mais gasula, tá? Tô falando nada, não. Passei, passei. Nossa, é aqui. Ai gente, tem gente aqui. Tem um cara aqui. Abaixa. Abaixa como... Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Fudeu. Meu, por que que é um tomo, cara? Fecha, fecha a porta. O que é isso aqui? Deixa eu ir lá pra trás. Entra aqui, Lívia, entra aqui. O que é isso? 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 O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Você pega atrás dela com um pedaço de pau. Eu ouvi um cachorro, eu ouvi um cachorro. Ataque, ataque, ataque. O cachorro, ele tá tomando banho. Fecha, fecha, fecha. Olha só, presta atenção, a gente vai precisar desse galão aqui, ó. A gente vai precisar desse galão aqui, ó. Alguém leva, alguém leva. Não, 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 não. Alguém pega o galão? Alguém pega o galão? Pega o galão desse. Eu não quero um bugueu. O cudeu. O que é que ele ainda fica numa economiazinha, né? O que é que ele fica? Esse final que tá cinza ali, sim. Orei. O que é que a gente tem aqui? Que eu tô perdido, Liz. Melhorou o que? Eu que tava ruim? Melhorou já. Espirro lança. O que tem duas pessoas se abraçando morta aqui, Liz? Cadê? Cadê? Aqui, aqui, aqui. Como é que faz pra colocar a bateria? Que lindos. Morreram abraçados, você viu? Achou aí, Caio? Vem cá, vem cá, vem cá. Pra onde que a gente tá indo aí? Gazu, precisa de gasolina, né? Vocês pegaram a gasolina que eu falei, não? Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim. O que é que tá indo aí por dentro? O que é que você tá indo lá por dentro? É, não vou lá, galera. Ele não viu, não me viu. Ele não viu, ele não viu. Ele não viu, sim. Ele não viu, sim. A gente tem um bóndulo aqui. Pinto aqui. Vem pra mim, vem pra mim. Cadê vocês? Tô indo devagar. Tá com medo! Esquece! 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 Acontece,alyria! Ele me deu um susto! Tô mal! Calma, relaxa! Ó, ele abriu a porta, eu espero ele passar... Não? Ai, por que ele tá assim? Vai se descegar neste país! Stop gulando com meu plástico! Tá indo, tá indo, tá indo! Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Não precisa! Ah, não tá vindo, Léo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem os anelos então. Ah, eu estou indo! Ah, eu estou indo! Ah, eu estou indo! Não me peguei, amor! Ah, ai meu coração! Ah, eu estou indo! Ah, eu estou indo! Ok, ok, ok! Alex, me ajuda! Eu estou morrendo do leão! Eu estou indo! 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 Cadê? 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 Comigo, comigo! Isso, vem pra cá! Isso, abre a porta! Para de fechar a porta, pelo amor de Deus! Agora vem! 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 Ou tem coisa pior! Não tem coisa pior! O que é isso não? Só vem, só vem, só vem! Ah, está atrás de mim! Só vem, só vem! Passa, passa! Por que eu te peço a porta assim? 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 Eu tô indo! Você pega! Não比mete! Mas não tem coisa pior! E você tem que parar! Não tem coisa pior! Não tem coisa pior! Não tem coisa pior! Não tem coisa pior! Como que tá a situação aqui? Tá te lembrado? Tô pro cagadinho de medo, Kayex Eu vou expor pra você e você vai morrer só assim Ajuda a Liz, ajuda a Liz, eu vou correr Vai, canalha, vai, canalha Ai, tô bem Ai, meu Deus, tchau, Kayex Meu Deus, você é um imbecil, velho Eu consigo trazer a Liz, pera Eu consigo trazer a Liz Caramba, isso é o que eu falo pra vocês Eu vou te trazer a Liz Toma, trouxa Tô te trazendo Liz, eu tô te trazendo Eu tô te trazendo Eu tô te trazendo Fica tranquila, fica tranquila minha amiga Vem, vem, vem Vem, 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 cuidado Não, cara, eu vou botar com todos nós Distrai eles, distrai eles, distrai eles que eu tô botando coisa Eu tô botando coisa Ó, como é que eu uso? Gente, gente, gente Gente, gente, gente Gente, gente Gente, gente Como é que eu uso? Como é que eu uso vida? Ai, tá aqui Liz Corre, 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 corre Eu ajudei Ai, eu entomei Eu entomei Não tô enxergando nada Nossa, eu não enxergando nada Caramba, que desespero Ai, nossa, meu Deus do céu Quem que fez com essa porta, cara Opa, foi eu Liz Quem se acha? Não, não, não Meu Deus, a gente não precisa de amigo não pra isso, cara Meu Deus do céu Eu não preciso Vou botar nele, vou botar nele, calma, calma Tem nele, corre, corre Corre, corre, corre Cai não, foda-se Abraço Gente, eu preciso de cura, tá? Eu só queria dizer isso Um abraço pra vocês aí Pô, como é que eu uso a cura? Liz, eu tô com uma coisa na mão Mas eu não vou puxar Gente, um foi, tá? O gerador foi, tá? Eu já fiz um, já fiz um também Vou botar um só Foi, 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 foi Gente, eu preciso de ajuda Vem aqui, vem aqui Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Tô indo pra vocês Calma, calma que eu tô... Calma, calma Ah, Liz tá apanhando, calma Liz Eu vou te ajudar Deu pra vocês Corre, Liz É só vazar agora, é só vazar É só vazar Não, eu preciso de ajuda pra abrir essa... Tô tentando, tô tentando Ô, ô, Campy, falta mais um gerador Calma, calma Tô esperando o cooperativo Vai, vai, vai Foi, abre, abre Foi, 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 foi Vem, vem Acabou, tem mais um gerador Alguém tem vida Alguém tem vida Alguém tem vida Alguém tem vida São três Não são Gente, eu preciso de vida Alguém vem Aqui, 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 ó Eu também preciso de vida, eu também preciso de vida, pô Eu também preciso de vida, pô Peguei, Tignin, pega aqui, ó Peguei Deus te abençoe Obrigado, tá Caio Lopes Caio Lopes Calma, vamos respirar, calma A gente tá bem A gente tá legal Diga por você, né Diga por você Porque ninguém me ajudou ainda a fechar a porta Ô, retorna é o informante, Caio, fechou já Me largaram pra morrer Fechou, então, perfeito Lava essa merda Aqui, ó, vem cá, vem, vem, vem Dá licença, dá licença que eu vou abrir o negócio da garrafa daqui, gente Tô te ajudando Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Meu Deus Não consigo Não consigo Vai caí Vai caí Corre, Tignin Corre, Tignin Corre, Tignin M stores Eu caí Fique em Tignin Levante, mano Legal Ele parecemales Ou tá連agas Mas vão conseguir Fique em que Eu não vou salvar ninguém. Perfeito, perfeito, perfeito. Não, tamo bem, tamo bem. Ah, pelo amor de Deus. Gente, o que que fizeram aqui, gente? Onde? É Alice, eu também, eu me perguntei isso também. Mano. Eu me perguntei isso também, não sei, não sei se comento. Não sei se comento. Morreu. Morreu de boca. Morreu. Morreu de boa. Vem aqui, vem aqui, quem tem Kazua? Chat. Quem tem o que, perdão? Kazua. Ok, então Alice, eu abri isso aqui. Deus, Jorge, Matheus. Pior que eu não tenho. Oi, gente, vamos pra cá agora, vem cá, vem cá. Alguém tem vida pra mim? Eu tenho nada. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, vem cá. Me dá uma vidinha, Alice? Eu dou, eu dou. Eu passo e seguro, eu passo e seguro. Como é que eu pego, mano? Normalzinho. Vai. Me dá essa gazua aí, velho. Me dá essa gazua aqui, esse outro. O que é que é a gazua? O que é que é a gazua? Eu não sei também. Olha, dá pra abrir aqui, ó. Os 80 que você tem. Ah, dá pra lá de volta, olha aqui. Isso, esse mesmo. Como é que eu dou? Como é que eu dou? Gente, gente, gente. Vou cortar caminho. Perfeito, perfeito. Ai, mano. O que você fez? Você me sacaneou, hein. Eu? Vou abrir aqui, vou abrir aqui. Vou abrir uma bagulhete da caixinha. Eles estão na minha cara, vão atrás. Tinha mais dois remédio. Tinha mais dois remédio. Voltar, vamos. Remédio pequenininho ou não? Equiligrante. Uhum, uhum. Você tem o pequeno? Tá, eu tenho... Cadê você? Cadê você, tigrinho? Vou botar. Coloca aqui atrás. Passei. Tá, eu tenho mais aqui, né? Alguém precisa de remédio? Alguém precisa de remédio? Ó, teu negócio tem pra trocar a bateria. Caramba, o que que passou a mão? O que que passou a mão? Calma, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho mais, eu tenho mais. Eu não quero isso não, eu peguei pra você. Eu quero. Como é que eu uso? Alguém quer? Alguém quer? Alguém quer? Eu quero vida, eu quero vida. Eu tenho vida pra ti, aqui, ó. Uma pequenininha, pequenininha. Ai, eu também. Meu Deus. Eu não tenho de recarregar, por favor. Pega uma grande, pega uma grande, pega uma grande. É, pega. Não, não, não. Pega uma grande, pega uma grande, vai. O que que eu tô, vou botar essa aqui? O que que eu ensinei pra mim, Lise? Eu quero uma bateria. E como é que eu uso, Lince? Como é que eu uso? Tá aqui no chão, ó. Tá aqui no chão. Chamou na minha frente, olhando nos meus olhos. Ah, tá. Alguém quer mais a aguja aqui, ó. Vou dropar as aguja. Isso aqui não é a bateria. Eu quero. Pega as aguja aí, ó. Pega as aguja. É a bateria, cara. Como tá falando? Mose dois, dá Mose dois. Não, não vai, ele fala nenhum rig ativado. Ah, então foi ele que... Então foi o Tigre, gente. O cara tá aqui, ó. Gente, tem bateria aqui. Alguém quer bateria? Eu quero, eu quero. Aqui, ó. Pega uma garrafa. Gente, agora é só atacar ali. Retornar o informante. Caralho, fica aqui. Deixa eu empurrar, eu quero ser o empurradora oficial. Caralho, velho. Empurra o informante, tá. Bora lá ver uns carentes. Pô, ele vai ficar com uma tatuagem ilegal, gente? Meu Deus, são uns caras meio doidos, velho. Tá fazendo esse combo no meio do jogo. E eu não sei o que você tá falando. Olha, Alice. Alice tá trabalhando, levando coisa, o Leo. É, alguém tem que fazer, né? Alguém tem que ir. Alguém tem que trabalhar, né? Encontre a chave. Foda. Tá, a gente precisa de uma chave. Ah, vamos, serve a TV para ver pistas. Coração, gente. A gente precisa de uma chave de coração. Tá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Copas. O cabelo caiu. Ó, abriu essa porta aqui, ó. Abriu essa porta aqui, ó. Caiu. Caiu. Oi, oi. Caiu. 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 Caiu mãozinha aí. Caiu mãozinha aí. Caiu. Mais um mês de inscrição para financiar seus drabis, né? Um abraço, hoje, puter do Tietê. Valeu, Arquene. Tamo junto, mano. Muito obrigado, velho. Valeu pelos dois. Oi, oi, oi. Toma ouvindo, não? Toma. Dá licença, dá licença. Eu sou o empurrador oficial da licença. Claro, bem, lá, bem. Obrigada. Pode ver. Ó, agora vai ter um monte de chave, a gente vai ter que procurar, tá? Vai ser tipo esse aqui colo agora. Um monte de chave? É. Vai, vai, vai empurrando. Ó, aqui deu. Aí, o grandeu, o grandeu, o grandeu, o grandeu, o grandeu, o Luiz. Tira eles de perto, tira eles de perto que eu continuo. Só afasta ele pra longe. Afastou, afastou, vai, Léo. Fica de olho, Alex, fica comigo de olho, fica comigo de olho. Ah, tô contigo, tô contigo, eu tenho uma garrafa pra jogar. Ah, essa garrafa bate. É. O que eu disse, ele está lendo. Vai, 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 vai levando, ele não tá vindo. Vai levando, vai levando. Ok. Galera, chave de espadas, chave de espadas. Precisamos de uma chave de espadas. Encontra em corpos, é, encontra em corpos pra vasculhar e procura a chave. Achei a chave da lua. Não, 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 não. Olha isso, cara, que coisa horrível, velho. Eu acho que ele não tá bem. Ah, eu tomei choque, eu esqueci que a chave da lua não precisa de você tomar choque, é uma maravilha. Meu Deus, o que é isso? Ai! Caralho, o que que aconteceu? Gente, toma um. Bonapos nefes. Gente, levei uma facada no crânio. Ah. Gente, eu tô voltando aqui. Eu tô dando uma passadinha. Alguém tem antídoto, alguém tem antídoto. Eu tô começando a ver coisa louca. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Lisa vem pra mim, pelo amor de Deus. Me ajuda, linda, tô vendo coisas. Eu esqueci o jeito de vocês aqui. Eu tô indo. Por que que você voltou tudo? É, não voltei, porque a gente precisa de coisa. É aquele cara ali, ela ia rodar ele. É pra cá, confia, é pra cá, né, aqui. Que isso, Caio? Toma. Obrigado. Não forou, não forou. Não, não, caiu. Caiu, caiu, caiu. É tudo pra cá, é tudo pra cá. Tá vindo atrás de mim, caiu. Ô, caiu, por favor. Por favor, caiu. Por favor, não. Se vira aí, filho. Que essa é a minha sabe. Canta a chave de espadas. Canta a chave de espadas. Estamos procurando. Peguei, eu peguei. Você pegou? Lins, o grandão tá atrás de mim. Vem pra cá então, vai pra mim. Vem pra cá. O grandão tá atrás de mim. O grandão tá atrás de mim. A de ouro e a de paus agora. Tá, você já abriu? Vem aqui abrir. Tô indo, tô indo. Tô aqui, vem comigo. Lins, cadê você? Lins, vem aí. Fica de olho, fica de olho. Fica de olho, fica de olho. Não, tô de boa, já tomei. Ó, tem um corpo aqui, Lins, ó. Você acha que me hurtar e me vai te dar de fora? Meu Deus, eu toquei a mão dentro do estômago dele. Tem um outro, eu vim ter mãozinha também. Gente, gente, fila com a gente e me junto. Corpo errado. Acham o corpo errado. Eu odeio você. Deixa eu ver. Puta, que pariu, né? Ai, ai. Chave do coelhinho, chave do coelhinho. O coelhinho, não é? Focas. Eu achei a chave. Ó, achei um corpo, mas é a coisa errada, velho. Ô, vem aqui, Alex. Vem aqui pegar uma gazoa. Cadê? Onde, onde, onde? Vem aqui pegar uma gazoa que eu vou pegar um monte, Edu. Ah, tá, mas eu tenho gazoa já, Alice. Você tem espaço, tem slot sobrando? Não, que eu tô levando um... Não, que eu tô levando um... Não, não, não. Essa sanidade vai levar pra levar? Não, 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 não. É porque eles não vão junto, né? Eles não vêm junto, né? Gente, eu tô atraindo o cara pra ir, tá? Só queria falar isso. Vem, vem, vem. Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar. Vem toque daqui, Leo. É o que eu acabei de falar. Ó, Lee, alguém tem vida pra mim? Tá, parou, 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 parou. Eu tenho. Mentira, eu não tenho, não. Lisa, ele tava aí? Eu não fiz apanho isso, meio bizarro. Não sei o que fizeram ali, mas meio apanho ali. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Deixa eu procurar a chave do coelhinho, hein? Eu também tô... Alex, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos quebrar aqui, ó. Vamos quebrar aqui, ó. Bora. Gente, ele é grande. Gente, ele é grande. Ô, Lisa, por que você tá me batendo, Lisa? Para! O quê? É ali, ó. Quem é ali, ó? Relaxa, relaxa, relaxa. Por que os bonecos morrem assim, ó? Ou é a jogada? Eu achei remédio pequeno, achei remédio pequeno. Lisa, Lisa, Lisa. Aí um plano enceu de dentro da porta aqui e tentou me matar. Ele tá tentando te pegar. Alex, me ajuda! Calma. Não é mesmo. Joguei. Não, é, eu tô brincando. Eu não tô brincando. Cadê? Você vai ver ela já já. Eu vou morrer. Achei chave de coroa. Eu tô com um foguinho aqui, hein? Foi morto, humilhado. Era um manequim, velho. Acho que eu vou tomar um foguinhozão, hein? Eu. Eu tô apanhando de um cara aqui que eu não sei quem é ele. Só foge, só foge. Quer ajuda? Corre, 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 corre. Cara, eu tô com um de vida. Alguém tem vida pra mim? Eu tenho, eu tenho. Vem pra mim. Corre pra mim. Só corre, só corre. Não é possível que eu tinha que me vi. Eu achei a chave da coroa. Alguém achou alguma chave? Não achei nada. Vem pra mim, velho. Leo, eu tô contigo. Me dá vida. Cadê você? Tô aqui, vem pra mim. Alguém apresenta a vida ali, velho. Não te vejo, Leo. Aqui, aqui, aqui. Tá aqui, Leo. Boa, fez bastante barulho. Agora foge, agora foge. Vem pra luz aqui, ó. Vem pra luz aqui, ó. Ih, eu caí, Leo. Eu caí. Alguém me ajuda. Calma. Eu caí, eu caí. Tem cara aí, tem cara com ele, tem cara com ele. Ai, tomei. Desgraçado. Corre, Lisa, corre. Meu Deus, pro amor de Deus. Bate nele. Isso, Lisa, vem quietinha. Não, ele me viu. Corre, Lisa, corre, corre. Não conselho pra lá, Gamit. Não conselho. Por quê? Ai, caralho. Pô, cara, eu vou morrer. Alguém chama atenção e um vem mim. Calma, 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 calma. Tem cara, cara. Tem outro grandão aqui, tem outro grandão aqui. Vamos, calma, vamos, calma. Tem outro grandão aqui. Eu tenho outro grandão aqui. Já era. Será que é o Tigrinho, caralho? Não vai ter esse pico. 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 É isso, né? É o Dune. Não vai ter isso, desgraçado. Calma, calma. Sai, seu filho da puta. Não vai ter esse pico. Cadê a chave, tem desgraça. Cara, tu jogou muito, cara. Vamos, velho. Cadê? Quando é que pega a gasosa aqui? Ô, Larguinha, alguma coisa tu pegou, cara? Pega aqui, pega aqui. Tá bom, leva, leva, leva. Não, não, leva aí. Não, não, leva aí. Não, não, leva aí. Não, não, leva aí. Eu peito só. Vai fora o lança. Vai, credo. Meu Deus. O que que tem? Olha isso aqui. Os caras botam o choco na boca do cara, velho. Credo, olha isso, chate. Não, não, precisa deixar a... Tinha um negócio ali que eu queria, não. Não, não achei. Ei, gente, seria de chave do coelho. Existe, coelho, é o coelho. Você achou coelho? Vem, 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 vem. Toma, vem, vou pegar, vou pegar. Peguei, peguei. Tem mais gazu aqui. Gente, eu preciso de vocês, pra vocês pegarem gazu e a gente conseguir pegar a vida. Então, eu já abri outra também, abri a última. Ah, ele me viu. Na verdade, não é vim pra mim, não. Vim pra cá, ó. Você consegue passar a chave pra mim, não? Não. Caralho, tem outro Gambit Zero aqui, que isso? Tem um Gambit Zero aqui. Sai fora, Gambit Zero. Sai fora, Gambit Zero, sai fora. Meu Deus, eu tomei facado, não é um leão? Não é eu, sai, não é eu esse cara. Não é um leão. É outro Gambit Zero. É um negra mesmo, né? Nossa Senhora. Eu falei, Lisa, que tinha uma de vocês. Ai, 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 ai. Verdade, meu Deus. Você não tá aqui. Vou abrir a porta, vou abrir a porta. Caiu, caiu, abre a porta, abre a porta. Caiu, abre a porta agora. Eu tenho um medo de amarro. Eu tenho um medo de amarro, eu tenho que ir. Abre a porta, coelho. Aqui, gente, me quero. Alguém tira esse filho da puta pra minhas costas. Desgraçado, sem dente. Filho de uma mãe sem carinho. Gente, eu tô com um negócio aqui. Gente, também é um negócio. Tamo junto, minha linda. Problema pra sua presença. Gente, o que aconteceu comigo? A gente tem, a gente tem uma coisa. Será que é trombolona? Não, eu vou ficar forte. Meu Deus. Não, ele não me viu. Ele não me viu. Esse merda não me viu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô muito rápida, gente. Como que é a missão? Eu não sei como é a missão. Eu até não cago. Cheio de coisa aqui. Caramba, meu lugar. Agora eu não tava vivendo aqui. Ai, que susto, tá rindo. Gente, tô empurrando ele. Tô empurrando ele, gente. Alguém vem comigo, pelo amor de Deus. Alguém me viu? Alguém me viu, cara? Alguém me viu, cara? Alguém me viu, cara? Alguém. Gente, eu vou finalizar. Gente, consegui. Agora que eu vou muito, não. Esse cara aqui é normal? Vamos alugar. Eu errei. Ah, está. Desgraçado. Ah, eu me pegou. Eu me pegou. Ah, eu me pegou. Ah, eu me pegou. Ah, eu me pegou. Ah, eu me pegou. Todo mundo na mesa, todo mundo na mesa, todo mundo na mesa, todo mundo na mesa, todo mundo aqui agora. Que mesa? Que mesa? Calma, calma. Eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tô com pouca vida. Lisa. Morre. Todo mundo tem que apertar o botão ao mesmo tempo, todo mundo tem que apertar o botão ao mesmo tempo. Ok. Ah, eu morri. Ah, eu morri. Ah, eu morri, velho. Ah, eu morri, velho. Ah, eu morri. Gente, a gente tem que vir aqui clicar no código, olha só, vem aqui, ó. Todo mundo tem que clicar no código. Gente, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Alguém me ajuda, por favor, velho. Cara, todo mundo tem que vir pra cá, senão a gente não vai conseguir. Gente, é o final, é o final do jogo, é só vir aqui. Não caiu, não peça a porta. Calma, você tá me puxando também? Vem puxar, vem puxar. Então, mas tem que estar todo mundo aqui, senão não adianta. Vem puxando, vem puxando. Puxa, caio, puxa. Puxa, caio, caio. Gente, caí, caí, caí. Eu caí, eu caí também. Segura, segura, segura. Continua, gente, continua. Calma, calma, calma. Não, não, não. Me larga, Penália, me larga. Me larga. Puta, Léo. Levanta, Léo, não para. Levanta, não para, Léo. Levanta, não para. Levanta, não para. Levanta, não para. Levanta, não para. Meu Deus, não para, Léo. Não para, não para, Léo. Não, socorro. Não. Ai, tem um ramp de zero aqui, gente. Não. Gente, me levanta, tinha cura. Não. Sai, canália. Olha, meu parceiro. Caiu, caiu, não. Caiu, caiu, não. Caiu, não. Caiu, não. Calma, gente. Caiu! Não! Corre, corre, corre. Caiu, corre. Com Caiu Amigos. Ai, caiu, suddenly. Meu Deus... Caiu, caio, caio. Você é um canalha, meu parceiro. Não. Gente, pega a cura ali. Caio, vem aqui. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Droga a cura. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Pera tempo, pera tempo. Deu tempo. Corre. Calma, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Pega a cura que tem ali, gente. Tem cura no meu corpo. Eu tô ligado, eu tô ligado. Relaxa, relaxou. Eu vou te reviver, eu vou te reviver. Confia em mim, confia em mim. A cura? Ah não, ah não, ah não, ah não. Ah, ele deu a volta pro outro lado, mano. Ele me beitou, galera. Ele me beitou, eu não gostei, ele me beitou. Mano, eu sei que ele tem que se reviver, mas... Ele me beitou, mano. O bicho me beitou muito. Relaxou, relaxou, relaxou. Não tem como você se reviver, cara. Não. Não, o Gambit vai vir aqui, ele vai me reviver, aí eu vou reviver você. E a gente vai achar alguma coisa, reviver o Tigreds e perfeito. Aham, aham. Mano, tava 50% era só segurar a alavanca, velho. Sim, era só segurar, mas já dava pra segurar enquanto tava sozinho, gente. Sim, sim, exatamente. Não, mas o Gambit... Não, mas tem que ser todo mundo ao mesmo tempo. Tem que ser todo mundo ao mesmo tempo. Não, pesquisa. Não pesquisa, não pesquisa. Quando tá todo mundo, só vai mais rápido. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porra, porra, porra. Relaxou, relaxou. Não, não. Morri. 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 Ai! Não! É rapaziada, não foi dessa vez. Não foi dessa vez, não foi dessa vez. Ai, não quero ver você morrendo, eu tô triste. Acho que tá, não faço ideia, véi. Já me puxou. Ai, chamou a gente de submissos. Nossa, a gente deu um F, gente, um F. Pô, mas foi muito quase, mano. Nossa, foi muito quase. Como que faz pra fazer de novo? Pô, sabe que foi uma partidão, né? Pô, tô indignado, cara. Pô, foi muito quase, cara. Quase consegui reviver ali, o cara me bateu na hora que eu tava terminando de reviver ela. Próximo, não tem como voltar da linha. Ah, deve ter. Foi o que eu tô vendo aqui, não. Só ir ao quarto do sono. É, só ir ao quarto do sono. Ah, a gente voltou daqui, ó. É. Ou seja, do começo. Caralho. Nossa, foi quase, mano. Nossa, foi insano. Eu juro, velho. Nossa, foi quase, mano. Oh, um partidão, pô. Oh, gostei, mano. Que jogo bom. Ele é bom, ele é bom. Que jogo bom, mano. Satisfatório. Só que o certo é tipo assim, ó. Sabe o que é o certo? O certo é tipo assim, é deixar... O certo é tipo assim, é deixar já dito. Pré... Pré escrito, tipo, o que cada um vai fazer, tá ligado? Tipo, um pega cura, o outro distrai os cara. O outro empurra... Pra ver se não fica bagunça, mano. Ah, foi quase. É, é verdade. Chega a brilhar. Eu vi, eu vi. Hoje tomei a Cat pra jogar, só que ela... Peguinha. Pô, vocês ganharam dinheiro aí, né? Só que ela tinha MPG hoje, ela vai jogar com dinheiro. Eu vou ganhar meu quartinho ali, mano. Ai, gente. Tomei um banho aqui. Nossa, agora tudo tá escrito F. Meu Deus, eu falhei muito na vida mesmo. Pois é, tudo tá escrito F. Tem que voltar. Eu posso colocar arvorezinha de Natal. Gente, eu vou pro meu quartinho, porque agora eu tenho dinheirinho. Eu não sei onde é que tá o meu... Ah, mas eu também... Tem que seguir a setinha. Eu vou colocar aqui. 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 Fecha porque eu não quero ninguém aqui. Por que tem uma pessoa com uma mãozinha? Ok. Vou botar uma cachaça, galera. Ok. Vou botar cachaça. Gente, por que tem mais gente na sala fora a gente? É porque é lobby normal, tipo, público. Ah. Mas não muda nada, não. Nossa, é tudo caro. É tudo caro. A gente ganhou dinheiro? Ganhou, ganhou. Onde que tá meu dinheiro? Dá pra fazer um chãozinho. Ah, eu tô no meu quarto, ó. Chat, chão ou parede? Esse quarto aqui é muito chique, não é meu quarto. Chat, chão ou parede? Chat, chão ou parede? Caraca, esse quarto chique. Ai, que feio. Muito obrigado, Gabi. Tamo junto, Melinda. Ai, que feio, gente. Mano, eu não sei onde é que é meu quarto. Tá azulzinho, mano. Todo azulão. Nossa, mas o negócio é feio. Tapetinho. Ai, credo. Que homem feio, velho. É aqui meu quarto. Ó, esse aqui é rosa. Nossa, que quarto lindo, velho. Toma. Toma. Ô, meu quarto tá ficando bonito. Alguém quer ver, não? Alguém quer ver? Alguém quer ver? Quero, eu quero. Quero saber onde é que é o meu quarto aí. Quero saber onde é que é o meu quarto aí. Ai, do centro do andar, eu acho. Porra, você não entra assim no meu quarto não, tá? É, eu acho que é, Gabi. Não entra assim no meu quarto não. Acabei de colocar o carpé. Você botou pelo carpé? Você botou pelo carpé? Não, eu vou colocar ainda mais a parede. Só tô decidindo ainda. Estranho, brega, divó. Ó, mas pelo... Vem cá ver meu papel de parede, Elisa. Fala se ficou muito ruim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, se ficar bonitinho eu vou copiar até. Cadê você? Não, tipo assim... Eu quero botar um papel de parede. Não tem muito... É aqui do lado. Ai, o seu tá do lado do meu. Ah, bonitinho, vai. Você já viu os que tem? Você já viu os que tem? Eu já vi, eu já vi, eu já vi. Vem esse carpete, gente. Esse carpete, esse fez. Vou botar alguma coisa na parede. É, o meu eu não mudei ainda. Eu só tenho 100 reais. Por que vocês têm tanto dinheiro, hein? Eu já tenho tanto dinheiro. Ai, eu achei que eu tinha 200, agora eu tô triste. Eu só tenho 100... Nossa, eu vou botar de dinholinho, parece prisão, né? Parece. Nossa, eles estão tudo aí em cima. Por que que o meu quarto tem embaixo? O meu foi o carpetezinho, gente. Rosio. Rosio. Carpetinho o quê? Carpetinho o quê? Rosio. 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 Eita, Bet. Chega assim já, velho. Acho que eu vou botar esse aqui, ó. O que é esse quarto aqui? Que isso? 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 Daqui, não, não. Olha, antes, tem uma... Essa parede não parece que o olho que tudo vê? Nossa... Masa de mim, não tá? Eu vejo coisas na parede, não era. Eu tenho para personalizar mais. o chão ó se juntar com quem não compra o horário tá certa tá certa mas eu aula nessa aí foi cirúrgica vou ficar vermelho porque eu não sei qual que vai ficar mais bonito quem usa vermelho não aparece o sangue eu sou igual o deadpool eu tenho uns mano muito estranho primeiro já tá equipado oi gente gente vem aqui onde eu tô vem aqui onde eu tô querê vocês eu acho que eu vou botar uma coisa olha olha esse quarto olha esse eu vou botar um outro cara e trocou o quarto não acredito eu não acredito o cara tava muito lindo tava muito lindo com a juro mas coisa do natal ficou foda muito bonitinho mesmo o que que tem um cara que parece estar com dor de barriga aqui olha isso aqui ele tá mal tá com uma dor de barriga eu acho senhor eu acho que ele vai ver o que é isso que é isso eu não quero não eu não quero não vai 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 vamos vamos tentar de novo eu quero jogar um chadrezinho pra ele demora muito que vai tomar um pau para mim não é uma dor de ferro quem vai que vai cadê alguém vai como é que faz como é que é tranquilo em tranquilo que é que eu quero que eu quero muito como é que eu não sei eu não entendo como é que eu não entendi como é que eu não entendi como é que eu não entendi eu só clica na corzinha pô fala o poitizão e aí poitizão seja muito bem-vindo ou tudo junto a rodinhas aqui gente eu quero jogar eu quero jogar chadrez que hora é que o que é isso gente tem alguma coisa errada tem que ser no vermelho calma calma deixa eu ver não deixa eu deixei 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 perdeu que perdeu calma calma é ter mesmo de três ah não joga aí né tá bom eu me dei três é verdade é verdade e agora o pressão a pressão a pressão vai 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 tá virando Nossa, ele tá... Ai, eu errei o último! Bora, pô! Eu, eu, eu. Eu e quem? Agora eu peguei, agora eu peguei. Agora eu peguei amanhã. Vem tranquila, Lins. Vem tranquila. Aham, aham, aham. Eu não vou ter pena, tá? Aham, aham. Eita, eita, eita! Eita! Eita, eita! 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 Tá bom, bora, bora! Vem tranquilo! Deixa eu ir, Alex, deixa eu ir, Alex, deixa eu ir, Alex. Vem tranquilo, vem tranquilo! Começou tudo tão ruim assim. Ah, não dá, gente. Comecei a malhar esses dias. Eu comecei a malhar esses dias, gente. Como assim esses dias? Não tava malhando? Vai! Eita, eita! Eita, eita! Virou, virou, virou! Opa, tá voltando, tá voltando! Calma, calma! Ixi, 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 ixi! Oh, oh, oh! Calma, deixa eu ir, deixa eu ir, vamos, vamos, vamos! Ok, ok, ok! Ok! Ah, bom! Ah, vamos ficar desse lado aqui, vai! Vai, 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 vai! Claro, gente, a explosão, ah! Vai, tá voltando, tá voltando! Vai, 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 vai! Ah! Eu quero revancho! Eu quero revancho! Eu quero revancho! Eu quero revancho! Revanxo, revancho, revancho! Vem não, vem te revancho! Eu quero revancho, eu quero revancho, vem! Gente, não tô no suco, gente! Não quero suco! Eu quero revancho! Eu perdi uma corredinha! Eu peguei, eu morro pra caralho! Vem, cara, eu quero revancho, cara, vem! Não, já perdeu três, vamos com calma, né? Café com leite isso aqui, tá? Vamos ver, né? Vai, 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 vai! Ah, não! Vai, 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 vai! Caramba, tô conversando! Bora, 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 bora! Ah! Ih! Ih! Ah! Ai! Nossa, muito rápido! Ai, me errei dois! Ixi, tá quase... Caraca! 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 Tem uma competição, gente, de madrugada? Uma competição de madrugada? Que competição, mano! Gente, tem uma pizzinha aberta até as quatro da manhã! Caraca! Toma, Gabi! Caraca! Essa foi muito difícil, cara, que foi isso, mano! Caraca! Meu Deus, cara! Vem tranquilo, vem tranquilo! Caralho! Nossa, essa foi muito difícil! Meu Deus! Eu acho que vocês ficam encinadinhos, gente! Ah! Yes! Nossa, nossa, nossa! É o próprio aí, guys! Caraca! Caraca! Tá muito esqueciadinho, tá muito esqueciadinho! Deixa que eu caio, deixa que eu caio! Vem, Caio! Calma, calma! Tô sentando, tô sentando! Vem, deixa eu perder rapidinho! Deixa eu perder rapidinho! Oh! Ai, ai! Tá jogando muito! Nossa, nossa! Opa, opa! 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 Não, tô sem controle! Tô sem controle! Caiu! Vamos, Liz! Ai! Não, Liz! Não, não deixa, Liz! Não deixa, Liz! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Não deixa! Não, não, Liz! Não, não, não! Não, não! Respira! Ai! 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 Eu quero o rebanjo contigo, Léo! Você quer? Você quer? Gente, vamos embora! Calma, gente! É duas e meia da manhã, acho que, né? Vai! 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 Agora eu compito, Liz! Ai, perdi! Tá bom! Eu caí! Tô bem, Léo! Tô bem! Minha rebanja! Última! Uma tinha ganhada aí, pelo amor de Deus! Não, agora é a hora de separar os homens do menino! Os homens do menino! Que que eu perdi? Que eu errei de primeira! Porra! Eu quero só mais um, Léo! Não, não! Agora é sério! É uma cara impossível que eu sou tão ruim! Olha os caras! Tá todo mundo assistindo, velho! Olha os caras aqui atrás! Não, 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 não! Ih! Ih! Eu sou muito ruim com todo o respeito, cara! Ah, não! Não quero mais! Vamos embora, galera! Vambora, vambora, vambora! Vem um cara aleatório aqui agora, que porra é essa! Ih! Eu tava rindo muito! Eu não consegui a última vez! Ele tá arriscado! Ele tá arriscado! Eu só perco o cara! Eu sou muito ruim! Mais alguém? Mais alguém? Ai, me chora! Tem que ficar por aqui, pô! Já, já! Mó bait! Bora, saideirinha pra gente dormir, velho! Mas se perder! Não! Eu acho que... Vamos ver! Sem perder! Sem perder o que? Vai, vai! Ganha do custo! Ganha do custo! Não acredito que tu vai perder! Não acredito que tu vai perder pro random! Yes! Ua! Perdãozão! Amassou, amassou! Amassou! Eu tinha pressionado! Vambora, vambora, vambora! Vambora! Tá, a gente vai mais uma ou GG? Gente, eu não sei! 2h40 da manhã, né? Tarde, né? Tô meio taradinha já! Mas, pô! Foi outro game playzinho, tá? Dá pra gente jogar de novo esse game! Ah, a gente vai jogar... Tipo assim, domingo? Sim! Todo mundo pode domingo? Todo mundo pode domingo? Se não querem mais, tô entendendo! É... Não me mira, né? Não me mira, né? Vocês jogaram meia hora... Vocês jogaram meia hora, me fizeram de braço! Oxa! Quero de braço? Sim! Quero de braço? Cara, tu viciou, Alex? Não, vamo falando aqui com o Kai aqui, cara! Olha, eu tô viciado! Ó, ó, ó! Vamo lá! Ó o meu comentário! Ó o comentário! Gente! Puta que pariu, cara! Big beijo, Alex! Big beijo! Ele vai vir de novo, ele quer vir! Não, vamo lá! Caramba, gente! Eles são viciados! Meu Deus! A gente podia tá terminando outra partida, vocês sabem, né? Aham! Aham! Não! Eu quero uma coisa, cara! Se eu não te ganhar agora, eu te mando dois suns! Oh! Oh! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eita! Tá virando! Eita! Eita! Já era! Já era! Que isso? Que isso? Ok! Gente! Gente! Eita! Ih, tá virando de novo! Tô vendo umas muito boas, é? Tô pensando muito boas! É, eu também! Nossa! Tô! Hum! Hum! Deixa eu escolher a piscinha que eu vou pedir aqui! Nessas horas! Não, não vou pedir pizza não! É isso! Rápido! Oh! Que isso? Caralho! Nossa! Caralho! Essa foi difícil pra caralho! Caralho! Muito difícil, mano! Caralho! Caralho! É muito ruim! Mas tá bom! Quatro a dois! Vambora! Quatro a dois! A gente dá pra... Caralho! Caralho! Tá ligado? Tem como? Tem como? Os mais competitivos! Bora! Cara! E aí pra até a game! Vi! Toma! Toma! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O pessoal aqui só olhando. Ai! 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 Cês malucos num love só não tem como, né? Ai, ai, ai! Ai, droga. Vem, Caiacos, vem tranquilo. Esse final foi bem ruim, esse final foi bem ruim. Gente, chega já! Bota a minha vida agora, saiga daí, saiga daí. Uau, cara, vá lá, saiga daí, saiga daí, saiga daí. Sai daí daí, sai daí. Bora, bora, bora. Aqui pare e eu escuto! É isso, rapaziada, é isso, é isso, é isso. Tomate recheado no air fryer. Ai, deve ser ruim. Quer vir tranquilo? Nossa. Quer mais uma, cara? Caralho, cara. Ele não desiste, mano. Gente, deixarei vocês aí. Estão indo, viu? Eu vou amassar você, mano. Não, calma aí. Tu vem aqui. Estou indo, viu, gente? Essa é a saideira, não. Essa é a saideira. Não, não, não. Eu já fechei o jogo, véi. Ai, tu fez junto. Que assim, véi? Calma, vambora. Vambora, galera. Ai, tu queria jogar mais. E agora é só porque a gente não vai jogar ou não vai jogar? É lógico, véi. Eu vou jogar se vocês não vão jogar. Eu não quero mais. Não, chega, gente. Vou ganhar desse cara aqui. Não, não, chega. Ganha dele, ganha. Deixa só ver ele com o gosto. Deixa ele ganhar. Eu acho que ele vai perder. Eu acho que ele vai perder. Eu acho que ele vai perder. Boa, Alex. Representa, representa, Alex. Boa noite, chat. Boa noite, chat da Liz. Boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até domingo. Até domingo. Vai domingo, Alex. É isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Um grande beijo, um grande abraço.